Você sabia que as regras para os concursos públicos irão mudar a partir de 2028? Se você está estudando para a PRF, para a Polícia Federal ou para qualquer concurso policial, precisa saber disso? Quer saber quais as mudanças vão acontecer e como isso pode afetar a sua aprovação? Fica comigo até o final que eu vou te contar tudo. E aí, beleza? Gabriel por aqui com mais um vídeo no canal. Se você está estudando para concurso, esse vídeo é para você. Recentemente, o presidente Lula sancionou a Lei 14.965, que traz novas regras para os concursos públicos aqui no Brasil. São várias mudanças que prometem impactar a forma como as provas serão aplicadas e como os candidatos serão avaliados. Agora, faz o seguinte para mim também, né? Antes de a gente começar a falar sobre essa lei, já se inscreve no canal com o sino ativado e ativa as notificações para não perder nenhuma novidade. Galera, eu estou sempre postando conteúdo aqui de valor, conteúdo que vai te ajudar a sua aprovação, conteúdo relacionado à carreira policial. Então, se inscreve e ativa a notificação para ficar sempre por dentro. Agora, vem comigo e vamos direto ao ponto. O que é a nova lei dos concursos? A Lei 14.965, sancionada em setembro, estabelece um conjunto de regras nacionais para a realização de concursos públicos. O objetivo principal dessa lei é trazer mais transparência e uniformidade aos processos seletivos em todo o país. Alguma das principais mudanças inclui a possibilidade de realização de provas online. É isso mesmo que você ouviu. E também o fortalecimento das regras de acessibilidade, garantindo a todos os candidatos, independente de suas condições, que tenham igualdade de oportunidade. Provas online. Uma das grandes novidades dessa nova legislação é a permissão para a realização de provas online. Isso representa um marco importante para que sejam modernizados os concursos públicos, principalmente porque facilita o acesso de candidatos de diversas regiões do país. Lembrando, o Brasil é continental, certo? Eliminando a necessidade de grande deslocamento para o local de prova, normalmente os concursos nacionais acontecendo nas capitais, certo? Mas atenção, a lei estabelece que a segurança desses exames deve ser reforçada com um mecanismo para garantir a autenticidade e a lisura do processo. Ou seja, a tecnologia será usada a favor, mas com o devido cuidado para evitar fraudes. Então, até a efetiva aplicação dessa lei, que será em 2028, muita coisa tem que ser feita. Outra coisa importante, a organização de concursos digitais também precisará de regulamentação específica? E você, o que acha dessa possibilidade de provas de concurso online? Já larga o seu comentário aqui embaixo, ó. Já estou lendo aqui agora, hein? Acessibilidade e inclusão. Outro ponto forte da nova lei é o foco na acessibilidade. De acordo com a lei, as provas precisarão ser adaptadas para garantir que pessoas com deficiência possam participar em igualdade de condições com os demais candidatos. Isso é maneiro, né? Isso inclui a disponibilização de provas em braile, leitura em áudio e outras adaptações que forem necessárias. Além disso, a lei também fala sobre a adaptação de ambientes para pessoas com mobilidade reduzida e também a possibilidade de uso de tecnologias assistivas, como, por exemplo, o HandTalk, que é um aplicativo que usa inteligência artificial para traduzir textos e áudios para libras. Provas. De acordo com a nova lei de concursos públicos, as provas poderão contar com testes de conhecimentos, e aí vem as provas escritas, as provas objetivas e também as dissertativas, redação, por exemplo, e também as provas orais, muito comum em concursos de delegado. Outra coisa, habilidade. Então você tem provas práticas, como elaboração de documentos, simulação de tarefas próprias do cargo, vamos pegar um exemplo aqui de escrivão da Polícia Federal que cobra digitação, ou até, na verdade, testes físicos. Imagina, galera, teste físico online. Vamos ver como é que vai ser isso aí, né? Competências, avaliação psicológica, exame de rigidez mental e também teste psicotécnico. Eu fico imaginando como serão implementados todos esses tipos de provas totalmente online. Eu acho meio difícil, né? E você, o que acha? Exceções à regra. As diretrizes trazidas pelas novas regras para concursos públicos não serão obrigatórias para alguns concursos. Por exemplo, magistratura, ou seja, prova para juiz, ministério público, defensoria pública, provas para forças armadas, sargento, oficial, enfim. E também para empresas públicas e da sociedade de economia mista que não recebam recursos do governo para despesa de pessoal ou de custeio. Isso aí está escrito lá na lei, certo? Agora, caso algum desses órgãos que não são obrigados a seguir a lei queira também fazer, por exemplo, provas online, há a possibilidade dos seus concursos seguirem as novas diretrizes impostas, além de ser facultado também para a contratação de tempo determinado, admissão de agentes comunitários de saúde de combate a endemias, professores, técnicos e cientistas nas universidades, entre outros que não estão lá no inciso 2 do artigo 37 da Constituição, que trata da parte de investidura em cargo ou emprego público na administração pública. Anota aí e se atualiza, porque aqui você se atualiza com o nosso canal. E aí, o que você achou dessas novidades? Deixa a sua opinião aqui embaixo. E se você curtiu esse conteúdo, não esquece, dá aquele like para poder dar aquela moral, compartilha com quem está se preparando para concurso, principalmente concurso policial que vai impactar ele, e claro, se inscreve no canal com sino ativado, porque eu estou sempre trazendo conteúdos como esse aqui para você. Forte abraço, tudo de bom, sempre nos encontramos no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho